Eu tô aqui na linha embaixo da minha blusa Essa vagabunda sabe que sou eu sou você Eu tô fudendo a puta dentro de uma jaguza E quem se tu fala merda tu vai conhecer a usa Eu tenho vários planos, tenho vários manos Essa FN ela faz dormir, tô me prendendo há uns anos E junto com meus money, eu sei que logo o meu não sei não vai tá aqui Mano eu sei que tu é um clone Agora eu só uso a money Essa puta que não soube em nome Depender de mim tu passa fome 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 Duas Tecnani embaixo da minha blusa Essa vagabunda sabe que sou eu sou você Eu tô fudendo a puta dentro de uma jaguza E quem se tu fala merda tu vai conhecer a usa Eu tenho vários planos, tenho vários manos Essa FN ela faz dormir, tô me prendendo há uns anos E junto com meus money, eu sei que logo o meu não sei não vai tá aqui Eu fiz uma joia com Johnny Dan Essa puta ela é a bola bem Ela sabe que eu sou de gang Subi no palco e gritei fake game Oh 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 Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau.